Depois, eu tive um encontro com o Instituto de Educação, em que os responsáveis estão dentro. Inclusive, me pediram para escrever um texto em linguagem simples, para ser distribuído a todos os professores, para que eu analisasse o problema da supervisão pedagógica, da avaliação e não da inspeção, e a liberdade, a criabilidade, mas não entenderei. Mas esse mesmo fenômeno, eu encontrei em Angola, eu encontrei em São Tomé, eu encontrei em Angola, acabou bem em todo lugar, que faz parte, é um dos ingredientes da transição. É uma das mortas da transição. Por exemplo, você vê, em Angola, o governo criou o Ministro da Educação recentemente um instituto que se chama Instituto de Investigação Pedagógica e inspeção escolar. Eu tive um debate com a equipe diretora, em que eu analisei a inspeção escolar, em que eu disse, do meu entendimento, esse negócio contradiz os objetivos socialistas de vocês, mas eu já sei de antemão o que é que vocês podem me explicar para terem conservado esse nome de inspeção escolar. E eu estou totalmente de acordo e acho que não deve sair. O correto seria Instituto de Investigação Pedagógica e Avaliação, e não inspeção. Mas se vocês fizerem isso hoje, vocês só o fato de tirarem o nome de inspeção escolar podem dar com isso a impressão a uma grande quantidade de educadores que estão ao nível da rebelião e não da revolução, de uma frouxura, de uma licenciosidade. Então, como o colonizador está muito próximo ainda do economista ideológico, é preciso que esse cara continue a ouvir a palavra de inspeção que o colonizador opôs. Você veja como esse treco é complexo, você pode correr o risco de virar uma idealista, de chegar num contexto como esse, porque ele está fazendo propostas que não têm sentido histórico. Então, essa, Sérgio, é uma das minhas preocupações, até que ponto as propostas que eu faço estão, apesar de toda essa vigilância minha, que eu estou dando exemplos muito concretos, apesar de toda essa preocupação que eu tenho de estar numa rua, em São Tomé, quer dizer, examinando as atitudes, de ir, eu não vou a São Tomé porque eu não vá ao mercado público, entendeu, no campo de futebol, para ver como o povo conversa, como o povo reage, o povo fala, as atitudes. Apesar de tudo isso, às vezes me perguntam até que ponto essa sugestão minha aqui agora tem que ver com o processo lá. Lamentavelmente eu não posso morar lá, se eu pudesse viver seis meses, pelo menos, em São Tomé, eu tenho a impressão de que eu contribuiria muito melhor a realidade e escreveria muito melhor também com as coisas de lá. Mas nessa conversa assim um pouco doida que eu contei contigo, eu estou tentando pelo menos uma visão fragmentada mesmo das preocupações que eu tenho e dos trabalhos que eu estou metido no engajado, eu acho que são importantes. Então, demônio eu, digamos, que vão viver nhưng eu ainda não pode viver num